Olá pessoal, eu sou o Eduardo Santos, Edu Santos, sou engenheiro de som e produtor musical. Bom, eu conheço o Marco Bosco desde o início da década de 80, ele recém retornando do Japão, onde morou um tempo com o grupo Acaru, e no estúdio Vice Versa foi onde eu o conheci. E também lá começamos uma parceria grande, eu participando como assistente de estúdio no disco Acalouco, do Acaru, e depois como assistente técnico de som também, nos discos Metal Madeira, Fragmentos da Casa, e participei também gravando uma música maravilhosa para o álbum Tokyo Diary, chamado Whales Way, com samples de baleia e um vocal fantástico. Bom, eu estou muito feliz em participar desse projeto Marco Bosco 40 Manos, muito feliz mesmo. E nesse projeto eu contribuí com a gravação de voz do Marquinhos Moura, numa excelente canção. Ficou tudo muito lindo e desejo a você, Bosco, 40 e muitos outros Manos em sucesso. Beijão! Ficou tudo muito lindo e desejo a você, Bosco, 40 e muitos outros Manos em sucesso. Ficou tudo muito lindo e desejo a você, Bosco, 40 e muitos outros Manos em sucesso. E aí E aí E aí E aí